Conso do samba, quarta-feira estaremos no Bar em Comum Alô Kiko, alô Halsey, sexta-feira Boteco do Giovanni Olha meu amor, olha meu amor, esqueça do Domingo vem samba do guerreiro, Domingo, hein? Deixa o desamor caciqueando na avenida Esse ano eu não vou marcar, vou ver a boca caciqueando Só vou parar na quarta-feira, vou caciquear Só vou parar na quarta-feira Na onda do cacique, eu vou O que caciqueando, eu sou Na onda do cacique, eu vou O que caciqueando, eu sou Vila Isabel, olha meu amor, esqueça do Na vida, deixa o desamor caciqueando Na avenida, esse ano eu não vou marcar, vou ver a boca caciquear Só vou parar na quarta-feira, vou caciquear Só vou parar na quarta-feira Na onda do cacique, eu vou O que caciqueando, eu sou Na onda do cacique, eu vou O que caciqueando, eu sou Da onda do cacique, eu vou, o que casqueando, eu sou. Da onda do cacique, eu vou, o que casqueando, eu sou. Vamos cá, Zé Henrique, vamos cá, Zé Henrique. Dança, 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 dança. Esse dançarino aqui é um parceiro, meu amigo, meu irmão. Muito bem-vindo aqui ao Encontro do Samba. Ele que, quantos anos atrás foi na emissora dançar lá? Seis, seis anos, seis anos atrás. Seis anos atrás ele dançou, se vira nos 30, é isso? Exatamente. Seis anos atrás, agora já está um homem feito. Graças a Deus, né? Está ofegante. Um pouquinho, né? Muito obrigado, meu parceiro, por estar aqui. Meu amigo Márcio Medina, meu irmão, a gente já conversou já no começo, e eu falei no começo do programa, quando a Vila Isabel começou a se apresentar, que ele não queria mais cantar e a gente não tinha nada a ver com isso. Mas agora a gente tem que ver. Meu amigo Márcio, conta pra gente. Por que você não queria cantar mais? E com o convite do Kleber, resolveu voltar pro carnaval. Graças a Deus. Bom, foi faz mais ou menos cinco anos atrás. Foi o último ano que desfilamos juntos eu e meu pai. Em função de uma situação bastante difícil, brigamos. Brigamos e uma mágoa bastante grande me tomou e decidi que não queria mais aquilo. Mas sabe quando aparecem os diabinhos? Tem muitos. O diabinho do bem, o senhor Kleber Tavares. Tivemos uma conversa em alto nível, uma proposta bem bacana de trabalho. Onde era só chegar, cheguei e fui super bem recebido. Uma comunidade de verdade, guerreira, valente. Foi fácil e foi... É. Está sendo muito prazeroso. Cara, eu tenho certeza que essa tua ida pra Vila Isabel vai ser muito gratificante. Não só pra Vila Isabel, mas sim pro carnaval. Porque a voz do teu pai vai continuar ecoando dentro da avenida. E você sabe, todo mundo te diz que a tua voz é idêntica à do teu pai. E eu sei que tem muita gente que, mesmo não sendo do Vila Isabel, presidente. Mesmo não sendo do Vila Isabel, mas sendo do carnaval, que gosta do carnaval. Quando tu der o grito lá, a lua harmonia, que eu sei que tu vai dar esse grito também. Vai ter muita gente se emocionando, chorando. Tanta rapaziada que está aqui da Imperadores da Bateria. Eles gostam de ti, te amam de paixão. Tá sempre lá fazendo churrasco com a rapaziada. Eu tenho certeza que muita gente vai chorar na avenida. Tá preparado pra ver o povo chorando e, de repente, aquele cartaz Medina... Não. Eterno e Márcio Medina, obrigado por estar aqui. Não. Representando essa família. Realmente, eu estou me preparando pra isso. Eu não tenho essa dimensão. E gostaria até de aproveitar esse espaço pra dizer que a minha intenção é manter a chama acesa. Então, vou continuar dando seguimento de uma forma que sempre venha a lembrar ele. Essa é a minha intenção. Muito obrigado. Acho que o povo do Carnaval agradece, meu parceiro. Te agradeço, irmão. Daqui a pouco a gente vai cantar de novo. Vamos sim, cara. Vamos escutar a tua voz aí. Beleza? Estamos juntos. Estamos juntos. Presidente, meu amigo. Esse presidente trouxe o Márcio de volta. Graças a Deus. Presidente. Passado o problema da quadra, agora a Vila Isabel tá essa... Ah, queria mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Chiquinho. Alô, Chiquinho Capelão. Estamos juntos, misturados. Meu parceiro, meu irmão. É outra pessoa também que entrou dentro da comunidade, o Chiquinho, não tenho palavras pra dizer. Quando eu fui pra Vila do API, em 2007, eu tava o gravador. Em 2008, foi o Chiquinho. E eu falava pro Chiquinho assim, ô Chiquinho, vamos fazer tal música? Ele olhava pra mim, vamos. Não vamos fazer tal música? Ele falava pra mim, não vamos. Então, o Chiquinho é aquele parceiro que tá dentro da comunidade, juntamente com o Márcio. Primeiro fala do Chiquinho aí pra gente. Bom, é... Recebi o segundo ano como presidente, e eu estou muito satisfeito com a equipe de trabalho que nós montamos tanto no passado, como estamos mantendo e agregando valor esse ano. O Chiquinho foi uma pessoa que, além da sua qualidade profissional, ele é uma pessoa que agrega muito. Então, assim, todos, às vezes, domingos lá eles assim, presidente, abre a quadra meio-dia. É verdade. Pra fazer churrasco com a turma dele. Ele gosta de um churrasco. Nossa. Por isso que tá... Menos de galeto, né? Menos de galeto. Se de quem sentasse nessa mesa aqui não ia dar, né? Ele adora galeto, hein? Alguém convidá-lo, oferece galeto pra ele que vai ficar muito contente. Mas, assim, em termos profissionais, então, é... Já provou, né? Pra sua história. E termos pessoais também, é uma pessoa que agrega, né? Traz povo com ele. E isso é importante no meio do carnaval. E os ensaios continuam no domingo? Como é que tá sendo os ensaios lá, presidente? Isso. Todos os domingos, a partir das 19h30, nós temos o nosso pagode lá, que é o Boteco da Vila. E depois o ensaio com o grupo show, com uma escola convidada, ou o nosso grupo show completo. Sandrinho, e o teu trabalho lá no Rio de Janeiro e Guará, como é que tá? Tudo na paz? Eu não sei como é que tu consegue fazer Guaratinguetá, Rio de Janeiro, que é na Grande Rio, Vila Isabel. Então, tem mais alguma escola que eu não tô lembrando? Não, diretamente não. Só na criação de figurinos. E também faço parte do grupo de jogadores da RioTour. Então, carnaval de interior, assim, de outras cidades, eu sempre sou convidado pra fazer parte do grupo de jurado. Inclusive, em Alegretti. É, queria mandar um abraço pro pessoal do Alegretti, porque eu sou cantor lá da Canudos. É muito engraçado que, graças a Deus, eu tenho uma amizade com o Sandro e tenho uma amizade com outros jogadores que estavam lá, que eram do Rio de Janeiro. Tanto o Bira, Mestre Sala, e é engraçado que a gente passa na avenida ali cantando e o Sandrinho, que não é nem um pouco sério. O Sandro é totalmente, é esse cara que tá rindo, gente boa, totalmente estrovetido e a gente passa cantando ali. Olhei pro Sandro, o Sandro Sérgio me olhando e digo, ih, tô nem um nove. É, porque ali... Mas esse é o profissionalismo. O profissionalismo ali, eu tô julgando o desfile que a escola tá apresentando. Não importa que eu tenho os meus amigos desfilando, tenho vários amigos, tanto aqui no Sul, Rio e São Paulo. Inclusive, tava vivendo era hoje, desfilando também, em outras escolas, o Nego, o intérprete. E todos são meus amigos pessoais e eu não tô ali julgando a pessoa em si. Eu tô julgando o trabalho que a escola está apresentando. Então, a gente tem que levar até o fim aquela questão que eu tô ali fazendo, que é julgar. Eu não tô julgando a minha amizade com eles assim, o carnaval que eles estão apresentando. Você tem uma pergunta pra tu me responda a breve, que infelizmente daqui a pouco a gente já tá, tem que acabar o programa. Um pouco da diferença, carnaval... Então, passa pelo sotaque. Rio Grande do Sul, paulista, que tu trabalha nos três. Rio Grande do Sul, paulista e carioca. Carioca. Bem, no Rio é aquela grandiosidade que todo mundo conhece, né? Aquela vitrine pro mundo todo. Profissionais de ponta, o gasto é muito mais elevado em si, o governo e o apoio é muito maior. Em São Paulo, tá evoluindo muito também. E o que me chama muita atenção aqui no Sul é a paixão que as pessoas têm pelas suas agremiações, entendeu? No Rio tem, mas também é aquela parte meio turista, vai muita gente do oba-oba. Aqui não, aqui a galera bota mesmo ali o coração, o sangue e isso cativa muito a gente querer fazer sempre o melhor, entendeu? Eu não tô aqui pra ser o melhor ou nada, eu tô aqui pra ajudar, pra tentar dar o meu máximo, entendeu? Pra poder contribuir para o crescimento do carnaval aqui em Porto Alegre. A gente fala de várias pessoas que vieram do Rio de Janeiro e tem algumas pessoas que se identificam, assim, com a cidade. Tu é uma delas, o Emerson foi uma delas. Então, o Zé Luiz foi um deles, que é meu amigo, meu irmão. E o importante é que a pessoa, quando vem, saiba o nome do fulano. Ô Vinícius, tudo bom? Ô Márcio, tudo bom? Ô Tom, tudo bom? Eu acho que isso que é importante, né? Isso é importante. Conhecer as pessoas também. Conhecer o pessoal e eu tenho vários amigos em várias outras agremiações e falo com todo mundo, tranquilo. Não tem aquela de ficar me olhando meio de banda, assim. Eu sei quem é uma sala da escola tal, o intérprete, o diretor de harmonia, carnavalesco, chefe de barracão. Então, isso é bem legal, o entrosamento de todo mundo na escola, porque nós só vamos estar sendo inimigos em termos lá quando tocar sirene, passou a faixa amarela, volta tudo ao normal. E se não chover, né, presidente? Tomara que não, né? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado ao Sando. Muito obrigado a todos que vieram aqui no Encontro Samba. A gente vai dar o último recadinho, presidente. Não vou te deixar... Não, era isso mesmo. A gente, o que passou, serve de aprendizado. E eu não tenho muito problema com o passado, não, sabe? Eu valorizo muito a equipe que está comigo hoje. E as pessoas estão construindo pra gente esse nosso carnaval. E a gente tem certeza. Se depender da gente, vai estar tudo certo. Então, tá, presidente. Muito obrigado. Acende uma vela pra São Pedro e estamos tudo certos. Vamos lá. Vila Isabel. Vamos lá, então. Vila Isabel. Gente, muito obrigado. A gente está encerrando mais um programa aqui no Encontro Samba. Até semana que vem. Márcio Medina, Vila Isabel, Samba e Rei 2014. Vambora. Alô, harmonia! Vamos lá, comunidade guerreira! Vem nessa festa, eu te digo com que roupa Eu vou samba, chapéu Panamá. Nas cores do céu, sou da Vila Isabel. Vem nessa festa, eu te digo com que roupa Eu vou samba, chapéu Panamá. Nas cores do céu, sou da Vila Isabel. Deixa a história, deixa a história correr Meu calor se envolver No paraíso, a solução de enlouquecer Nas civilizações, cobri o pecado Seguindo sempre ao teu lado Na linha do tempo, brotei a final Descendo um novo visual Ornando a fé Fui mistério, virei ritual O luz e o poder Sou eu, o encanto do império Perdeu a dama mais bela Vestido e pobreza Vila saia dela